Inovar em saúde tem tudo a ver com a formação, a qualificação, a educação ao longo da vida de todos os profissionais de saúde. Eu tenho muita satisfação de participar como membro do comitê científico do grupo de inovação em saúde. Melhorar a saúde, inovar em saúde é formar bem os nossos profissionais. Legenda Adriana Zanotto